Sobre as ondas tranquilas um barco a vagar Bom dia pessoal, bom dia galera Mais uma pescaria aqui pro canal Gil e Ivan na medida da pesca Hoje trouxemos nossa sobrinha Não é não, Anny? Bom dia pessoal E aí meu bem? Bom dia, bom dia galera Olha o nosso aqui, ó Um agora com a Anny aqui Hoje mais uma pescaria simples, viu pessoal De mandim, piranha O que vier pra gente é lucro O que vier pro caldo é bem-vindo Não é? A gente não ia nem filmar não Porque é uma pescaria mais pra lazer Só pra distrair mesmo Mas a gente resolveu trazer a câmera E falar, vamos filmar Saindo ou não saindo alguma coisa Vocês vão ver Beleza? O intuito aqui é divertir, é distrair Como sempre Vamos pra pesca aí Vamos ver o que que sai Exatamente Já vai deixando o like Você que não é inscrito Se inscreva, viu? Peguei Pela piranha Pelo puxado dela aqui Eu pensei que era a metragem que tava de fundeira Ai, que bonito Tá falando Aí, turma Primeira piranha Primeiro peixinho do dia Minhas primas Eu que estreei Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ó, não, você tem que ter uma coelha daqui comigo Ai, pra frente lá Eu vou jogar lá É pra lá? É, é pra cá Você tá pro meu lado assim Pra rogar pra lá Não, é o que eu vou passar aqui Eu tô com medo Só roda uns consul aí É que eu tô Eu tô com medo de jogar assim Batendo em você Aí assim eu vejo Passando por cima Não vai Aí dá E gira direito Ai Só soltar, não tirar o dedinho Joga e solta o dedo Primeiro você joga Depois você tira o dedo Não, 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 não Não, não, não Não, mas foi bom Foi bom Foi bom Tá muito leve Eu não tenho que ir Eu também acho que não Fazer uma panelada de piranha Pra vocês pôr Ó, aqui, Vanessa Você pegou Você tinha pego Eita, nois Olha aí, pessoal Eu senti, já falei Ela pegou Mas pelo meu jeito Ter ficado na água Um tempo a mais Piranha comeu E ó, como é que tá Tá viva ainda o peixe, ó Como é que as piranhas São danadas, ó E esse mandinho Era do... Era, era... E esse mandinho É grande, sim Nossa, velho Caramba Quem é que estreou Fui eu Fala de falar pro pessoal É Mais ou menos Mais ou menos Eu falei pra você Aquela hora, Gil Olha, pessoal É possível Olha, meu bem Olha o tamanho da cabela É, não Mas o mandinho aí é grandão Esse aí tem que... Agora peguei Escapou 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 Eu te avalecer Tá matando no mandinho É Agora você pegou, hein Eita, já tirou a minha variante aqui Que te avalecer é muito perigoso Pesou, meu bem? Pesou É Essa aí, pelo jeito Pesou mesmo Tá bem pegando a bichinha Vai comer a unha anti-oni Será? Pegou, não É piranha É piranha É a piranha beba Boa, bichinha Te gansoi Parabéns, parabéns Boa, bichinha Eu vou acessar o zola aqui Não quero sair, não Acho que ela tá esperando Meu dedo encostar na boca dela Tá achando que sei Mas não deixa encostar Eu tô olhando pra lá Ela tá achando que esse céu Pegou alguma coisa, viu? Cuidado, cuidado Ele de novo Aí sim Dessa vez Ó, Anny Olha, encosta ele aqui Ele já tava mordido Olha, nessa Peraí, encosta ele no chão aí Coloca ele no chão aí Nossa, filha, parabéns Aí, ó Acho que a piranha já deram uma bocada nele Quase que a piranha leva ele de novo Embora de novo Tá tirando peixe de Vanessa Meu irmão, meu bem Eu ia falar a mesma coisa Gente Cês irem aí no vídeo retrasado Meu cunhado Ele falou depois pra gente Que a gente tava botando graxa no anzol dele Por isso que ele não tava pegando É Ó aí, ó Ó, Juquinha Você não pegou E Anny Primeira vez que tá vindo pescar aqui com a gente Tá pegando Essa varinha mata a boca Nossa varinha Essa varinha faz, né? Por nada não É só de iniciante Mas eu tô Eita, que essa calça vai estar na carlícia Que eu tô Põe a mão na minha Aqui Põe a minha Tome no peito Tome na Põe a minha Paz de chaveira no vento Ué, peguei aqui Pegou mesmo Peguei aqui só no No susto Só no susto Tava descarregando a linha Daquele jeito, Nessa Descarregando Fui dar um toquinho Ué, parece que escapou Escapou, não Escapou Escapou, não Pra mim já nem sei mais Essa aqui deve ser pequena Porque Não tá fazendo muita força, não Tá vindo aqui Tá vindo aqui do lado Aí, Nessa Pegou sua linha Não deixa encostar na boca dela Não, peraí Vou pegar aqui Pra ficar longe da boca dela Aí Bonita Show de bola Show de bola Sensação é ótima Beijo minhas primas É isso aí Pegou não, a minha tá aqui A minha aí Ai, galera Tem uma diminuidinha Essa daqui Mas A panela nossa Também é pequena Caramba Peraí Aí Show de bola Show de bola Alegria é mato Galera Menina Essa tá braba Essa tá braba Despera da luz do dia Despera da luz do dia Que você vai pra panela Ó Pegou a minha linha Tá bom Ai, meu Deus Tá de pé Beça Ó Já me encostou Ó Isso aí Tem uma linha ali Deixa eu ver Tem uma linha ali Ó Não vai não Caramba, essa aqui tava longe, viu? Ah, essa aqui é grandona, viu? Essa aqui é bacana Cara, essa piranha é grande Não, dessa vez eu... Caraca, meu irmão Peraí que eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal Aí, pessoal Nossa barra de ouro Show de bola Vamos pra frente que tem mais Marcos Guilherme Já pegou? Pegou, pode recolher Mano, vou ficar muito triste, velho Essa violência dela aqui agora Cadê? Minha língua eu tô nem vendo Arrancou um anzol, ó Isso era piranha Deve ter puxado forte, hein, Anny? Essa não viu que ela paga um bolinho aqui, não? É, tô falando que esse... Isso aí pega de tudo Tinha três, ó Tinha três A piranha carregou um Passou o dentinho dela Vocês vêem o que que eu passei Uau, essa aqui foi sem querer de novo Eu tava fazendo isso aqui, ó Pegou, mal fisgado Você viu Caraca Ele pegou, ó Solto, ó Solto, ó Aí, ó Aí, ó Pegou? Pegou? Ninguém pode nem comer em paz, mais É Eu já queria me ver, né? Achei que... Uau Minha primeira amarela, velho, de hoje Ô, bichuna, meu Deus, chama Topzera Chama na piranha Música grande, peixe grande Aí, ó Tá que aumenta Muito top Cara, que biscoitinho gostoso, né, Anny? Uma delícia ele é Caramba Eu quero um pedacinho dele Mesmo assim, tia, mesmo tendo validade assim de pesca Ó, comendo e pescando, galera Pô, sem vergonha Que nem diz Manê, só quem não sabe se vem fazer piquenique Se é pescar Queria aproveitar aí, pessoal, mandar um abraço aí pro O Carlão Bodinha de Jaraguara Lucinete Rodrigues Também tem o Carlos Augusto O pessoal sempre tá seguindo, acompanhando a gente aí Comentando Né, deixando o like A gente agradece demais aí pela participação de vocês É muito importante Agora que o canal começou a crescer E vamos ver se a gente chega aos mil aí Ajuda a gente aí, pessoal Pô, meu bem A gente tá tendo muito peixe aqui Vambora É, a sua acha que pegou, viu, Anny? Eu tô sentindo Eu também acho que tem Pode botar pra filmar aí Ah, menina Manda pra cá Tá aqui Ah, mas vale a quem pega, né? Olha o tamanho desse mandinho aí, pessoal É a prova que ninguém precisa ser profissional pra pegar peixe, não Tem um pouquinhozinho de instrução Nossa, e bem que quem criou ela Ah, dá Ela foi crescendo Quer oferecer isso aí pra alguém, Anny? Esse peixinho eu vou oferecer pra tá Viu? Ô, graças a Deus, gente Ô, olha que bonitinho Nossa, dá até vontade de soltar, né, pessoal? Mas não vamos soltar assim, mano Lá na panela Lá na panela Ah, tá Vixi Eu tô revoltado mesmo Porque eu não tô tendo essa ação Certo Ó, e pegou Acho que pegou Acho que pegou Ah, meu também começou a puxar agora Eu vou filmar a Anny aqui Vai que... Vixi, meu Meu Deus Aí, dublê, hein Vamos ver se ele não pegou Porque eu acho que eu peguei aqui Pegou É o meu lá Peguei Aí, Anny Aí Parabéns, Anny Parabéns, Anny Parabéns, Anny Dublê, dublê Vem o seu, Júlio, pra fazer isso Cuidado pra não pisar nele aí Ou deixar ele que eu pise Por nada não Mas eu vou subir aqui Pera, eu não vou englorear ele Opa Calma, meu filho É só pirãs Ai, eu não tô olhando não Júlio, tá na casa das pirãs As pirãs Parabéns, hein Nossa, é maravilhoso Garapa de cana caiana É isso que é bom, Júlio Felicidade aqui é mato, pessoal Mas é bom demais Tá na natureza aqui, ó Tá pescando Né, meu bem? Ó, Anny Manda um minuto Pra nossa esposa aí Fala pra mim Aí, Italo, Italo Ô, velho Faltou você aqui, viu Mas Anny falou que você não ia querer ficar pescando muito, não Mas a gente ia insistir Você ia vir, sim Ia, não Ele vai vir Pô, esse peixinho aqui é pra você É um oferecimento Aí, ó Tá vendo? É um nível pautável Eita, nóis Que maravilha que tá essa mulher, gente É você também Essas mulheres pescam é de família Acabei de crer que é de família, viu Isso aí, minha, também tá rafando aí, velho Tira, tem que tirar minha Mesmo se for beba, gente Eu gosto Não, meu bem Aí o peixe que vier A gente não tem frescura, não Não, mesmo É tudo nosso consumo E isso é bom demais, gente É pro nosso consumo Sem contar que ela tá cheia lá Meus amores É de São Paulo Então, se não Fazer uma panelada É ensopado e frito Eita, tá batendo, viu Vixe, Júlio Tá nervoso Tá rodando É beba Eu não tenho um disco, não Nem rodando Roda Por que é beba, senhor? É o nome dele? É a piranha beba Essa piranha branca a gente chama de beba, né Ela frita, ela é muito boa O sol tá queimando, né Tá Olha aí, que bonito lá no Paulo Não duvide Por hoje é só E aí, meu bem Por hoje é só, né, pessoal A pescaria foi bacana Foi produtiva Foi tranquilo Pegamos um mandinho que eu tava com muita saudade esses dias Apesar que já tem as duas vezes que eu venho pescar aí Tento focar no mandinho Hoje saiu os mandinho Piranha também Anny, primeira vez que vem com a gente aqui Olha lá, ela lá Ela pegou Ela mesmo e jogou bacanhão mulinete, né, meu bem Tendo lá Tá aprendendo Nossa Eu vou ter que falar com meu cunhado meu Que aquele cunhado meu eu vou te contar E aí, filha Não entra não Vocês estão sendo profissional Mas deu certo Meu mandinho pela metade Que a piranha levou Olha o bacana, né É, isso aí, pessoal Deixa o like Se inscreva Você que estiver inscrito E a gente só tem a agradecer Pelo carinho que vocês postam, comentam lá No tempo da apoio A gente mostra muito isso É gratificante, né, meu bem É gratificante ver vocês participando E, meu bem Também aquele camarada lá, o pescador É Reinaldo, Ninha? Reinaldo É Silvano Pescador É Silvano Um abraço aí, rapazão Obrigadão aí Pelo sempre comentário aí Você, a pessoa que começou a participar A gente só agradece Um abraço aí, turma Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ah, bacana, bacana, meu Seu barco, seu remo e sua rede São seus três amigos Quando juntos se empinham na luta Em busca do pão Mas às vezes o vento ou a chuva Que surge tão forte É É É É É É É É